Má boia, iá, moia, oji Má Boia, iá, moia, oji Bébemigo Má Boia, iá, moia, Má Boia, iá, moia O GPP me pôr uma boia e a boia O GPP me pôr uma boia e a boia O GPP me pôr uma boia e a boia O GPP me pôr uma boia e a boia O GPP me pôr uma boia e a boia O GPP me pôr uma boia e a boia